Olá, fiz a decisão de gravar este vídeo sobre o assunto de falar as línguas. Sabemos que falar as línguas estrangeiras é uma coisa positiva, é uma característica, um destaque e por isso que eu queria tocar o argumento de falar as línguas diferentes entre os parceiros ou entre os casais. Digamos assim, podemos dizer que se eu decido morar em outro país, eu vou para este país. Mas a pergunta é se eu necessariamente tenho que falar a língua para me comunicar neste país. Óbvio, claro que não. Eu posso conhecer uma pessoa com a qual quero começar um relacionamento ou casar com essa pessoa. E não necessariamente eu tenho que falar a língua do meu parceiro, do meu marido, da minha mulher, da minha esposa. Por quê? Porque eu posso falar outra língua. Se eu vou para trabalhar para um certo país, tenho que falar a língua do país? Hoje em dia, não. Eu vou dar um exemplo da Polônia. Sou polonesa, então é a coisa mais perto para mim. Conheço muitas pessoas estrangeiras que trabalham nos vários setores das multinacionais aqui, sendo italianos, estrangeiros, portugueses, brasileiros, que não falam polonês, falam inglês, mas a língua própria. E eles conseguem um emprego bom. Por exemplo, trabalham nos setores de customer service. E eles se viram bem, no sentido que eles geralmente falam bem inglês, mais a língua deles. E se viram muito bem aqui, porque os poloneses falam inglês, porque os poloneses são abertos para os estrangeiros. Tem muitos brasileiros na Polônia que conseguem trabalhar, conseguem começar a vida nova aqui, conhecendo os amigos, falando várias línguas. E esta é uma coisa bem bacana de hoje em dia, que tem esse aspecto de internacionalidade, de uma troca das culturas, a troca das ideias. E não necessariamente a gente tem que aprender a língua do país onde você está para poder comunicar. Então, o inglês fica cada vez claro, mais comum. E, especialmente aqui, os jovens poloneses falam bem a língua inglês. E isso facilita o contato, facilita a troca das impressões, opiniões. E claro que, se a pessoa decide de ficar num certo país, por exemplo, um brasileiro conheceu uma polonesa, ele quer casar com ela, então ele apenas fez a decisão, o processo de aprendizagem, ou aprender a língua polonesa, torna-se inevitável. E eu conheci muitos homens, brasileiros ou italianos aqui, que se casaram com umas polonesas, e eles com vontade de aprender uma língua polonesa, mesmo sendo difícil. Como sou professora de línguas e ensino também o polonês para os estrangeiros, eu sei que não é fácil para o estrangeiro aprender a língua polonesa, que é cheia das declinações, terminações várias. E é um desafio também ensinar a língua polonesa para os estrangeiros. Eu ensinei o polonês no Brasil, para os brasileiros. Então, eu sei que para eles, eles tinham muita motivação, muita vontade, querendo explorar as origens polonesas deles. Mas eles tinham muitos problemas, às vezes, com a aprendizagem, porque a língua é completamente diferente, a língua é eslava. Para um brasileiro, aprender o italiano ou o espanhol talvez fique mais fácil, porque é a mesma família linguística. Enquanto o polonês é completamente diferente, e também acontece para as outras nações. Então, também para mim, ensinar a eles esta língua foi um desafio, porque criando as regras, você pode dar as regras de polonês, mas, mesmo assim, tem muitas exceções que negam as regras. Então, por isso que ensinar o polonês é uma coisa desafiadora. Eu sei que é um processo difícil, seja para um professor, seja para o aluno. Então, se uma pessoa jovem faz a decisão de vir para a Polônia, para fazer uma experiência, para mudar a vida, para trabalhar em uma empresa nova, e ela não tem planos para ficar para sempre no país, ela não necessariamente tem que aprender a língua, porque não fica a prioridade dela. Claro, apenas feita a decisão para ficar para sempre, ela com certeza vai aprender pela imersão, o que eu acho que é um método melhor para aprender uma língua. começando a falar e escutar com uma compreensão da língua e depois passar pela gramática. Como sou professora, não posso fugir desses comentários técnicos. Eu gravei esse comentário porque um dos meus vídeos gerou uma polêmica sobre o fato se o estrangeiro morando na Polônia precisa falar polonês ou não. E o que significa não falar polonês e usar só inglês? O que significa se um estrangeiro está com uma polonesa ou uma estrangeira está com um polonês? E qual língua eles deveriam falar? Se deveriam. Na minha experiência é assim, eu sendo polonês falo inglês com o meu parceiro que é brasileiro, porque a gente fez essa escolha de usar a língua inglês. como ambos falamos muito bem inglês e quando nós conhecemos eu não falava ainda português, a gente fez essa escolha, agora a gente se acostumou e a gente continua falando inglês, mesmo eu, apesar do fato que eu aprendi já português mais ou menos, né? Então, tudo depende da escolha da pessoa, da prioridade da pessoa, a situação de cada pessoa é diferente. Então, a gente tem que, deveria estar aberta a compreender a situação de cada um. Como eu já falei, a minha amiga brasileira que mora na Polônia, ela no trabalho dela usa inglês, mas ela tenta aprender o polonês. Mas conheço um outro brasileiro aqui que mora na Polônia, é casado com uma polonesa e ele já aprendeu um pouco de polonês. Ela fala como ela é em polonês, mas quando começam as discussões mais, as conversas mais complicadas, elas mudam para o inglês, claro. Mas tudo é um processo. A aprendizagem de língua é um processo gradual. Então, claro, falar línguas diferentes é uma coisa bem bacana, um exercício para a cabeça. para a cabeça. Mas, deveríamos, também, antes de perguntar, ó, eu sou num país e eu tenho que falar esta língua. Não necessariamente. Ou, outros falam, mas você está neste país e por que você não fala o polonês? Você é um ignorante? Não necessariamente deveria ser assim. A gente faz escolhas próprias e, claro, para obter uma habilidade, isso precisa de tempo. Eu aprendi um pouco de português morando há anos no Brasil. Tipo, cinco, quatro, cinco anos. No início, eu não falava, tampouco, português. Eu estava usando só inglês. É italiano, porque eu ensinava italiano. E eu me virei. Me virei bastante lá e fiz experiências. Mas, com o tempo, como eu comecei a morar, eu aprendi também o português. Então, a mesma coisa acontece com um brasileiro na Polônia. Então, ele gradual aprende se ele realmente quer. Porque ele tem essa necessidade. Hoje em dia, temos um contexto social muito diferente, digamos assim, e as pessoas usam a língua comum, a qual é o inglês, sendo aberta ao mesmo tempo as possibilidades de aprender. Então, cada um tem outra situação. Cada um tem outro contexto. Então, estamos abertos às circunstâncias diferentes. Eu agora vou mandar um abraço para vocês. Deixem um comentário embaixo para dizer o que vocês acham, se concordam comigo, se não concordam comigo. Eu sou muito curiosa, porque eu quero conhecer o ponto de vista de vocês. Então, essa troca entre polonês e brasileira continua. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.